Salve, salve galera, tranquilo? Bom, aproveitando aqui uma deixa pra falar um pouquinho pra vocês de uma facilidade que a Worldview trouxe pra nós novamente né, que tá sendo assim minha melhor amiga amei que é essa bolsa aqui linda, maravilhosa que veio realmente pra facilitar a vida do profissional do audiovisual cara, parecia um bombeiro assim, andando com um monte de coisa e não era muito prático e nem confortável andar dessa maneira então assim, a World trouxe essa belezura aqui pra facilitar a nossa vida de fato, porque agora eu tenho tudo concentrado em uma bolsa só que facilitou demais minha vida ela não é só uma bolsa, ela é uma bolsa e uma mala também, se nós abrirmos esse zíper aqui de trás aqui sai duas alças pra você poder vestir nas costas você veste e não te incomoda não te machuca, não te agride se você vai subir uma montanha um ambiente regular fazer uma trilha veste ela nas costas você tá com todo o seu equipamento ali dentro concentrado num lugar só e você vai chegar pra fazer seu trampo de uma maneira tranquila você abre uma bolsa só e você vai ter tudo ali agora, se você tá num ambiente plano pra facilitar o seu transporte você não colocar um peso nas costas você abre esse outro bolso aqui e daqui sai uma alça e ela vira uma mala de viagem na frente ela tem esse bolso grande aqui né que aqui eu coloco os acessórios então aqui você põe carregador fiação cartão de memória quando você abre o bolso maior ela tem as travas de segurança aqui que isso aqui realmente também é bem importante que é nesse formato aqui você dá um clique ela abre e aí você tem esse bolso que ele é o bolso principal da bolsa aí aqui dentro logo de primeira você tem um bolso pra você levar o seu laptop coloca ali seu laptop carregador do laptop na parte interna dela você tem ali as divisões e ela é toda modular então você configura da maneira que você achar melhor pro seu equipamento né eu coloco aqui da maneira que eu uso com as iluminações as lentes laterais as duas câmeras em cima e assim por diante tudo acolchoado o equipamento fica justinho bem forrado pra em caso de balanço tipo de coisa não bater e essa é mais uma novidade que você vai encontrar na Worldview né pode ir lá na loja ou entrar pelo site que você vai ser muito bem atendido com uma equipe maravilhosa pode ir lá e garantir a sua que tem condições especiais e o preço tá fantástico e é isso aí pessoal agora eu vou seguir aqui que tem mais um ensaio pra fazer bora trabalhar tchau